A gente conversou com um médico sobre o teu quadro vinho e tal, e ele contou uma coisa pra gente interessante. Ele disse que você é um cara que se cuida bastante, que procura se envolver nesses processos de melhora do teu corpo, de recuperação. Você até compra alguns equipamentos, pra cuidar bem da tua musculatura, do teu condicionamento físico. Como é que é isso? Conta pra gente. Bom, eu acho que o atleta tem que ter a consciência de que ele precisa do seu corpo bem pra estar desempenhando no futebol. E pela minha experiência e pelo que eu já vivi no futebol, a gente sabe que a gente precisa se cuidar, principalmente a parte clínica, porque os jogos são muito desgastantes e a gente tem que estar sempre bem. Então, acho que eu venho aqui já pra dizer o porquê da minha ausência. Eu sofri uma lesão de adutor e nunca irei fazer algo que não fosse legal na medicina, no futebol, pra ter algum proveito no meu desempenho. A gente tem uns médicos competentes, eu procuro sempre estar conversando com eles, pra que eles possam também me orientar no aspecto de medicamento. Pra que não venha aparecer nenhum humor de tomar medicamento errado, eu me proponho a fazer qualquer tipo de exame. Então, acho que o meu profissionalismo está sempre no primeiro lugar. Claro que quando eu não estiver sentindo nenhum tipo de dor, que não venha me incomodar o meu desempenho, pra que eu possa produzir o melhor pro Santa Cruz, claro que eu vou estar já pronto pra poder já atuar. Então, acho que esse aspecto, antes que aconteça algumas colocações inadequadas, eu venho me colocar aqui pra dizer que venho sempre fazendo o meu tratamento dentro, que a medicina propõe pra prática do futebol. Fora essa questão da tua lesão agora especificamente, que tipo de equipamento você tem, que tipo de cuidados você tem, que ultrapassa, vamos dizer assim, que geralmente eu sou atleta as fatas. Porque o médico disse, olha, o Wesley é um atleta diferente, ele é um atleta que não nos dá trabalho. Pelo contrário, a gente já chega e ele tem um nível de conhecimento acima dos demais, e até o Stubart tem alguns equipamentos que ajudam no processo de recuperação e na melhora física dele. Que equipamentos são esses? Que conhecimentos são esses? Acho que é um custo-benefício que você tem, mas vai te dar a condição de você jogar, pelo menos o ano num ritmo bom. Ano passado, o meu desempenho foi muito bom, excelente, devido ao meu cuidado com as coisas que eu aprendi dentro do futebol. São práticas simples que em casa mesmo você faz, ou no clube, quando você estiver regenerando. um aparelho que eu trabalhei com o fisiologista do PC, um aparelho chamado Globus, que te dá uma recuperação pós-jogo, te dá uma recuperação de micros lesões muito rápida, te deixa apto já para você jogar. Como o nosso calendário é muito corrido, é jogo quarta, domingo, ou às vezes jogo muitos jogos em cima da semana, então a gente usa esse tipo de tratamento para se recuperar mais rápido, para a gente poder suportar essa carga de trabalho. Wesley, quanto foi frustrante para você ficar de fora de dois clássicos, dois jogos de maior importância no estadual? Bom, acho que para mim foi muito ruim, muito ruim mesmo e eu não esperava isso. Tinha programado um ano de poder estar atuando, como eu atuei no ano passado, de 90% das partidas de Santa Cruz, então já perdi 4, 5 jogos, então isso já me incomoda, já me deixa incomodado para que eu possa voltar, voltar bem clinicamente, para poder ajudar o Santa Cruz nas vitórias. Agora, o Dr. Wilton estava falando que dos jogadores que estão no DM, você é o que tem melhores condições de enfrentar o Petrolina na quarta e só joga se você quiser. Você quer enfrentar o Petrolina? Quero, mas só que só não depende de mim. Depende depois de uma comissão técnica, de um treinador, porque a gente respeita muito as colocações dele, a gente é muito franco, conversa. Se a gente tiver 50%, não adianta você entrar numa situação onde vai colocar em risco o planejamento que a comissão técnica faz para a tática do jogo. Então, se eu tiver 100%, eu vou estar à disposição do treinador para que a gente possa ajudar o Santa Cruz. Agora, o que é que te incomoda ainda? É só o adotor, porque o médico do Mizeira, ele tinha falado que você tem vindo uma cidadão de dois na região do Pirro. Assim, tu está assustando também, tem cinco a gente sabe, mas tu acha que daqui para, digamos, segunda-feira, que é o período que eles dizem para a transição e tal, já vai dar para, parece que, condicionamento físico? Ou é que tu está aí pensando assim, etapa por etapa? Como a gente já viu a conversão que você disse que está se preparando? Então, eu acho que, devido à lesão, ter um pouco de inflamação na região cubiana, foi devido ao adotor. Adotor muito inflamado e ocasionou uma certa infecção no pulso. Mas é uma infecção que já foi tratada, já foi curada e agora é só estabilizar o adotor que está um pouco dilatado. Estabilizando isso, eu tenho certeza que segunda-feira o meu estado clínico já possa estar bem para começar os treinamentos. A minha confiança é muito grande de poder jogar na quarta-feira.